Tira Turo Tirando onda, cheio de barra, achando que eu vou perdoar Caminho já chega, eu tô bolada, agora quem não quer sou eu Não te dou bola, senta e chora, porque você já me perdeu Seu mole pra caramba, tremendo vacilão, tá toda arrependida, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim, agora bababobo vai correr atrás de mim Seu mole pra caramba, tremendo vacilão, tá toda arrependida, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim, agora bababobo vai correr atrás de mim Tiraturum, tiraturum, boa Tá madrugada, abandonada, e não atende o celular Tirando onda, cheio de barra, achando que eu vou perdoar Caminho já chega, eu tô bolada, agora quem não quer sou eu Não te dou bola, senta e chora, porque você já me perdeu Seu mole pra caramba, tremendo vacilão, tá toda arrependida, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim, agora bababobo vai correr atrás de mim Tiraturum, tiraturum, boa Tiraturum, tiraturum, boa Tira-tura, tira-tura, oh ah, oh ah Tira-tura, tira-tura, oh ah Oh ah, oh ah Oh ah, oh ah Oh ah